E cerca de 30 mil vagas para cursos de licenciatura na modalidade presencial vão ser ofertadas pelas instituições de ensino superior para professores da rede pública. As inscrições, que começaram no dia 11 de fevereiro, vão até 18 de março. Os cursos são de graça. Para fazer a pré-inscrição, basta acessar a plataforma Freire no endereço eletrônico freire.mec.gov.br.